E se você contasse uma história, que logo em seguida virasse realidade? Agora, vamos mostrar uma história para vocês. Mas como todo contador de história sabe, é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí? Estão prontos? Legal! Então vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal Acho que essa história que vocês assistiram está no fim Mas deixa antes contar pra vocês o que nosso casal anda fazendo Acreditem, acabaram de se casar Mas essa é outra história E fim Se inscreva no canal E se inscreva no canal